Eu quero conforto, quero me sentir bem, quero fazer pão ciabata, vamos fazer? Agora, hein? Com o chefe André Genesini, com som italiano e muita festa, porque afinal de contas, quando eu vou lá na casa do André Genesini, ele abre a porta da casa dele para a nossa equipe entrar. Ah, tem festa, gente. Tem festa e comida boa. Vamos embora ver. Olha, essa receita hoje é imperdível. Você vai aprender a fazer pão de ciabata. Original. Original, aquele italiano mesmo, onde tem que fazer em duas etapas, né? Exato, como era feito há décadas atrás, só os melhores restaurantes e padarias ainda fazem. Chefe André Genesini, que aliás é especializado em panificação e confeitaria. Pão é contigo mesmo? Exato. Então vamos embora de ciabata. Para biga você vai precisar de 1 kg de farinha de trigo, 0,5 litro de água, 500 ml de água. E aqui, ó, um tablete de fermento de 15 gramas. 15 gramas. A biga é o seguinte, é um pão. É um pão muito simples que a gente faz 12 horas antes, tá? Que é só esses três ingredientes e a gente deixa crescer 12 horas e depois entra no ingrediente do pão. Seja ciabata, seja baguete, seja com toscano. É só misturar água na farinha e no fermento? Exato. E você vai bater isso aonde? Na batedeira? Na batedeira. Na verdade a gente mistura o fermento na água e joga tudo na farinha. Vamos lá? Vamos embora. Então tá bom. Eu vou colocar aqui a água só para me ajudar a fazer uma pré-mistura com o fermento. A gente está num dia de calor, né? Está quente. Se estiver num dia frio, é bom dar uma aquecidinha na água para ela ficar pelo menos a uns 20 e poucos graus, tá? Quando não está um dia quente que nem a gente, não precisa. Eu dou só uma esfareladinha no fermento para ajudar a começar a fazer a reação. Para biga eu não preciso dissolver com toda a força o fermento. É só para dar uma ajudinha nele para iniciar a reação, tá? Aqui tem um quilo de farinha, super tranquilo. A água e o fermento. Eu vou bater por 10 minutos, se a tua batera permitir. Ou eu inicio na batedeira para ajudar a formar massa e terminar na mão. Eu gosto de terminar na mão. Eu acho que a gente passa uma energia para o pão. E até porque essa batedeira não foi feita para aguentar pães pesados assim também. Já descolou do bowl, já está na hora da gente parar, é isso? Isso, aí 10 minutos na mão. Aí 10 minutinhos na mão. Tá. Olha, nesse momento a massa não muda, pelo menos a biga. O certo é ficar 10 minutos, para sabor importantíssimo. Mas ela não muda mais, você pode mostrar que esse é o formato que ela fica. Tá. A gente vai amassando, a gente vai trabalhando na massa 10 minutos. E ela fica assim. Depois de 10 minutos ela fica desse jeitinho. E aí é a hora da gente deixar... Ela crescer. Terminamos a biga? Terminamos a biga, ela cresceu por 12 horas, agora a gente vai fazer a ciabata mesmo. Ok. Tá? Todo pão italiano, ela usa a biga. Agora a gente vai começar o pão de verdade. Tá. Vambora? 1 quilo de farinha, 650 ml de água, 2 tabletes de fermento biológico, que são 30 gramas, a mesma medida de mel, 30 gramas, também 30 gramas de sal e a biga. Vamos mostrar que já está pronta? Vamos. A gente vai dar uma amassada nela. Ela diminuiu, porque eu amassei ela. Mas ela está vendo? Olha a casquinha dela aqui, ela fica assim. Tá. O pão só tem uma regra. Então tem uma regra importante. Eu bato tudo menos o sal. Eu misturo tudo junto, até formar uma massa, menos o sal. Sabe por quê? O sal inibe o fermento de crescer. Então primeiro eu formo a massa, depois que a massa está formada eu coloco o sal. E aí como é que o sal inibe o fermento? Porque quando a massa está formada, eu tenho uma capa de proteínas, eu tenho uma capa de uma substância que o sal não faz parte dela tão ativamente, então ele não inibe o fermento mais. Tá? Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar tudo menos o fermento. Tá? Vamos colocar aqui 1 quilo de farinha. Vou colocar o mel. As pessoas acham engraçado colocar mel, mas do mesmo jeito que de vez em quando se coloca um salgado, uma pitadinha de sal no doce, a gente também coloca um pouquinho de sal num salgado, um pouco de doce no salgado. Doce que está soltando o salgado, né? Tá? Agora o que eu faço com o fermento? Eu dou uma diluída nele na água sempre, tá? Como está um dia de verão, que não hoje, está quente, né? Primavera, quase verão, a gente não precisa esquentar a água. Exatamente o que a gente fez para fazer a biga. A gente também não esquentou a água da biga porque não era necessário. Diluir o fermento na água. Agora você vê, na farinha do pão, é farinha e água. Basicamente isso. É, o segredo está na biga e usar coisa de boa qualidade. A biga é aquele pão que cresceu 12 horas antes, tá? Agora a gente vai colocar aqui e vamos bater. A biga a gente bateu por 10 minutos. Esse, a gente vai formar a massa na batedeira e deixar 20 minutos na mão. Bom, já agregou todos os ingredientes. Já formou a massa. Falta a biga agora, né? Isso, agora a gente vai tirar aqui, vou dar uma... A gente vai trabalhar ela na mão. E vai colocar a biga, que é uma massa já existente. Lembra da nossa biga lá? A gente coloca junto. E agora, que a massa já está formada, o que eu posso fazer? Esse mesmo princípio daquele bolo de Natal, que uma amiga guarda um pouquinho da massa e vai dando para outra amiga, que junta com os outros ingredientes, é mais ou menos esse mesmo princípio? Exatamente. O segredo do pão italiano é exatamente a biga. Eu gosto quando eu dou um curso, eu falo assim, quem nunca fez pão, levanta 3 ou 4... Aliás, desculpa, quem sempre dá errado o pão, aí sempre levanta 3 ou 4, então vocês vão fazer todas as coisas no curso. Sempre dá certo. Legal. Falando, eu estava lembrando dessa receita agora, a gente podia ensinar qualquer dia um bolo desse de Natal, né? Com nozes, com... Vamos! Vamos fazer? Vamos! Acho uma delícia. Sabe o que a gente pode ensinar uma vez? Tem uma coisa que é pouco conhecida no Brasil... Coloquei o sal, né? Uhum, eu vi. Que é pouco conhecida no Brasil, que é o panetone de Abruzzo. Como é que é esse panetone? Ah, é uma delícia. Ele vai chocolate e amêndoas. Chocolate e amêndoas no panetone... E tem uma boa notícia, é bem mais fácil fazer o panetone tradicional. É mesmo? Então vamos aprender, você tem que ensinar. Vamos. Já vamos marcar. André Genesini de Natal. Tem que pedir Papai Noel. Oba! 20 minutos depois, André Genesini já amassou bem esse pão, agora o que tem que fazer? Untar essa forma? A gente vai untar essa forma. Com azeite. Com azeite. E passa bastante amor na hora que você está amassando esse pão, hein? Pensa na pessoa que você ama, pra passar essa energia. Vai, família inteira, maridão, mulher, enfim. Pensou? Untou? Amassou? Agora é hora de colocar aqui e deixar crescer. E cresce muito, quer ver só? Não passa de mágico, ó. Tchan, 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 tchan. Traz o crescido já, ó. Depois de uma hora, vem ele. Olha como cresce. Olha como cresce. Deixa eu ver. Nossa. Cresce bastante. Aquele fica desse tamanho? Fica desse tamanho. Perfeito. E aí o que a gente faz agora? Agora a gente vai transformar. Ficou com uma fome, André. Se abata, eu simplesmente corto ela, tá? Eu não posso trabalhar muito ela. E eu vou e dar uma esticada nela, assim, ó. Então eu deixo ela mais ou menos no formato que ela é. Vou formar vários pãezinhos. Você deixa o tamanho que você quiser, mas você dá só... Tá vendo que eu tô dando só uma puxadinha, como se fosse de corda, assim, nela? Eu deixo ela assim mesmo, tá? E a gente põe aqui. Não precisa adotar de novo, porque ela já tá... Ela já vai pro forno, assim? Não, ela cresce mais meia horinha. Então eu deixo ela meia horinha aqui. Meia hora depois da televisão, aquela mágica, e a gente já tá com ele pronto. Olha como cresceu, né? Até grudou aqui. Isso, a gente dá uma separadinha. Tem que separar. E aí tá pronto pra pôr no forno, é isso? Tá pronto. Por que que eu não trabalho esse pão, essa ciabata, no segundo crescimento? Você viu que a gente só deu uma estancada assim, porque ela já vai com a biga, então eu não preciso trabalhar ela muito. Tá. Essa aqui também, eu só dou uma... Eu não trabalho ela muito, eu só dou uma reavivada nela, assim. Eu dou uma esticadinha nela, assim, com a mão, rapidinho, sem trabalhar muito mesmo. Passa um pouquinho de azeite. Passa um pouquinho de azeite. Pode ser um pouquinho mais elegante do que aí passar com o pincel. Mas eu gosto de sentir o pão, dá energia, carinho, com o pão. Agora, quando a gente compra uma ciabata pronta, ela vem com uma farinha. Essa farinha vai pôr depois de assado, é isso? Então, a farinha, a gente pode polvilhar a farinha nela. Essa ciabata antiga, que ela vai com biga, ela não precisa desse passo. Tá. A ciabata, se eu não faço com a biga, ela fica muito mais difícil de pegar. Por isso que eu jogo a farinha nela, pra ela terminar assim, até pra ela não grudar aqui. Agora, quando faz com biga, não precisa. Não precisa. Tem gente que até ainda coloca uma farinhazinha pra manter o charme, manter a carinha dela, mas não vai ser necessário. Forno, pré-aquecido. Pré-aquecido, 240. 240 graus, vai ficar aqui por quanto tempo, André? Meia hora. Vamos tirar? Tá pronto. Tá um cheiro de enlouquecer. Tá gostoso, né? Oba! Ai, que lindo, gente. Olha que bonito. Olha que dourado. Olha que bonito, tá quente. André do céu. Olha que lindão. Ai, eu vou te falar que sabe quando você fica com a boca cheia d'água, eu tô assim. Vamos cortar? Vamos, tá bom. Opa! Tá quente. Que coisa linda. Hum, pão quentinho. Ai, que arraso, hein? Eu tenho uma amiga que fala que felicidade é ter pão quentinho feito em casa todo dia. Eita, nóis. Olha que coisa boa. Ó. Hum, tá bom, né? Vou esperar. Isso aqui, gente. Ei, tô dando risada sozinha aqui, a manteiguinha já me esperando. Esse você vai fazer em casa, hein? Olha que espetáculo isso, gente. Ai, ai, ai. Posso também? Hum. Ai, que coisa boa. Olha o crocante. Olha isso. Hum. Ai, gente. Vamos combinar. A gente faz um monte de comida, mas pão com manteiga. Hum, é bom demais. Ai. Ah, mais quentinho, né? Já pensou isso no café da manhã? De jantar, tá? Hum. De jantar? É o todo. Eu adoro pão. Esse daqui, ó. Tá muito bom. Tá mais um pouquinho de manteiga. Começo a minha cachinha aqui. Vamos chamar o intervalo? Uhum. Tomei mais mão de pão. Ninguém me viu. Faz em casa, hein? Faz em casa. Genesine.com. Isso aí. Hum, é muito bom. Tomei mais... Tomei mais... Legenda Adriana Zanotto